Olá, mensagem de Deus para você. Jesus conquistou o fato de ser rei, pois ele estabeleceu o mundo e também com a ressurreição ele governa para todo o sempre. Se Jesus é rei, nós não o somos. Sim, quem pela palavra faz parte do reino de Deus governará com o Senhor por toda a eternidade. Entre com a palavra ou mantenha-se, sempre através da palavra, no reino de Jesus. É o maior, é o mais bonito, é o da plenitude. 1 Pedro 2, 9